E nós estamos aqui continuando a série de Resident Evil 4 E eu juro que eu sou cego, vocês já sabem que eu sou cego Eu não enxerguei esse mercante aqui quando eu fui salvar o jogo Então agora a gente vai fazer o que a gente quiser aqui Pra vocês que não estão vendo, eu estou com 100.980 pesetas aqui, mano Gostei dessa parte do jogo já Aqueles carinha que davam 20.000 ali, gostei, mano Dei só um up Só um up na pistola ali, porque é só o que eu achei necessário E eu vou salvar aqui de novo Agora sim a gente pode ir adiante Sem balas de TMP ainda Dá pra combinar uma dessas aqui, só pra deixar pronta já, né Em casos de tensão Prontinho E vamos de shotgun como sempre Aí vamos nós, garoto Alavanca dos dois lados Tá bom, eu já sei Ok Tá, mano Ok que tem alavanca dos dois lados É isso? Mano Que que não mandou ela ali? Ah É tão simples, mano Nossa, que difícil, hein Alta segurança essa porta mesmo Isso aqui parece um cenário de confronto bastante intenso Do Resident Evil 5 Eu só espero que não tenha o confronto bastante intenso Mas provavelmente vai ter Tem item aqui, tem caixote aqui O item tá... peraí O item está voando, claro Legal Spray aqui Ih, nossa senhora Tô vendo a merda que vai dar aqui Subir Como subir? Pra que eu vou querer subir aqui? Ah Vambora É Ashley É a dirigidora de tratores Beleza, vou ter que fazer alguma coisa aqui? É claro que eu vou ter que fazer alguma coisa Apareci uns malucos aqui Behind us? Mano, é sério que você ia dar esse pulo aí, mano? Pistolinha 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 tá virando um pistolão, nossa Olha essa pistola, mano Mano Sabe daqui, meu Sabe daqui, meu Sabe daqui, mano No pezinho ali Nossa senhora Nossa senhora Não 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 Vai, todo mundo pra fora Fica mais que eu atrás daqui até Sabe aí então, troxa Sabe aí Então os caras pulam que não me aranha Na moral Eita porra Eita porra Vá pro saco, mano Vá pro saco, mano Vá pro saco Nossa, gastei bala à toa aqui, eu tenho certeza Nossa senhora Olha esse filho da puta aqui Tem que parar de gastar bala de shot, mano Mas é que tá muito frenética a coisa Pegar a pistolinha Só falta a mira Ô vagabundo Você tá pensando que é, mano Calma aí Vamos dar uma lição nesse bastardo aqui Pronto Acho que é o suficiente Pistolinha de novo Má O que que cê tá Eu tô deixando ele pra você Eu tô deixando ele pra você E você vai se foder aí, né Ô, pra cima, pra cima Vamo lá, então Aonde que cês tão, mano? Se cês tiverem aqui, beleza Ah, que tão aqui Facil Mano Pelo amor de Deus Quanto profissionalismo Que legal Algo Pelo amor de Deus Protegeu uma vagabunda? Vai, agora tem que me proteger também Olha essa porra Olha essa porra Nossa, mano, ativa essa porra de uma vez Vai É melhor eu voltar rápido Pega essa munição, vou voltar rápido ou caralho Pega esse item e tem essa outra caixa aqui também Isso aqui também, isso Vamos lá Salta, salta, você vai saltar? Puta que pariu, que cara durão O que que teve com a tela de loading, mano? Que bizarro Carregar isso aqui de toda forma E dar a serva pra Ashley, né? Essa aqui Pronto Vamos seguir aí com a Ashley do caminhão Eu tenho spray aqui, né? É, eu tenho spray, mano Eu não precisava pra ela mesmo Tá, mano, cadê você? Ah não, ó, mano Toma daqui, meu Abre o saco Isso Você também Nossa senhora Beleza, troca pra... não tem bala, tem que ser shotgun Meu Deus Nossa, mano, o que que você tá... Como os arges? Como os arges? Tá, não é hora pra zoeiras aqui Eu não tenho bala pra ficar matando essa... esse bagulho aqui Vai pro saco Só pesetas, 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 bocetas Vamos lá Vai quebrar essa merda, por favor? Da onde? Meu Deus Que? Mas o que que foi isso? Meu Deus do céu Que porra foi essa, velho? Tem uma máquina de save aqui Um mercante, possivelmente Tá, aqui é bem linear a coisa Não tem muito o que olhar o mapa Pesador já ter olhado Salinha da música tranquila, mano Assim que eu gosto Tem um dinheiro aqui Tipo, ó Toma um dinheirinho aqui Tô bonzinho hoje Não vou te matar dessa vez também não, amigo Vamos ver o que que você me oferece aqui Ele oferece a mesma coisa que antes Ou seja, não vou... Não vou dar upgrade em mais nada por enquanto Bom Vamos... bora Eu posso sentir eles crescendo sempre tão forte dentro de você Sadler! Talvez você pode resistir Mas você não pode desistir Agora, vem para mim, Ashley Ashley! It's already begun. Let's go! O legal é que o Sedler tem uma vara com plaga viva, tipo, faça isso, faça isso, é um papagaio plaga. Nosso plano, vamos ver aqui. Tá, é o Sedler falando o que ele tá fazendo aí, mas que todo mundo já sabe aqui, nada demais. É um detalhe específico. Um altarzinho, umas velas Illuminati aí. E é pra cá que vamos. O que é a notícia sobre o nosso amigo Leon? Ele não está fazendo isso fácil. A sample? Sedler tem isso. Parece que ele se tornou nosso pequeno jogo. Perfeito. Just so we understand each other clearly. I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Eu só quero saber como é que o Leon descobriu isso. Na verdade ele não descobriu, né? Isso é só pra uma... É verdade, isso é só um negócio pro player. Telespectador. Esse barulhinho é do bagulho elétrico? Eu não sabia. Sabia. Estão lá embaixo, não. Ali! Estão todos atrás dessa porta. Não, não vira ao contrário, não. Oi. Um por um é melhor. Eu posso fazer isso aqui. Não, isso aqui não. Não, 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 não. Não, não. Deve fazer isso. Filho da puta, mano. Mano, eu não tenho bala de porra nenhuma. Nem tenho o que fazer. Eu tenho isso aqui. Vou usar isso aqui agora. E isso aqui. Deveria ter usado. Vai pro inferno, vagabundo. Ah não, tá afim não? Tá bom, calma aí. Ah, agora em dois aqui a gente usa essa porrinha aqui. Sem dó. Puxo o rifle de novo. O segundo sobreviveu, acredito eu. Morreu agora? Não morreu. Não, eu errei também. Bom que a plaga anda devagar. Pronto. Carrega aqui. Maravilha. Pego item. Não tem item? Não. Pecetas aqui. Tem erva. Tem alguma coisa escondida aqui. Parece que não. Bom. Hein? Nossa, mano. Não, eu vou aproveitar que você tá meio chapadão aí e vou acertar um tiro aqui. Ou dois. Ou três. Ou quatro. O cara tava meio demente ali, mano. Achando que ia me acertar por dentro da parede. Tá ligado. Nossa senhora. Tem nada aqui? Nada aqui embaixo da escada? Opa! Trolei! Otário! Ai, faquinha! Nossa, quanto tempo eu não faço isso? Quanto tempo eu não faço isso? Quanto tempo eu não faço isso? Quanto tempo eu não faço isso da faquinha? Tá bom, me mata então. Filho da puta Pega o Rift aqui Não temos muita bala, mano Aparece o outro aí Cadê o outro? Aparece aí, velho Você tá aqui que eu sei Só chega aí, mano Chega aí, contribui com... Vai contribuir? Tá bom, vou andar no braço aqui, ó No sovaco No sovaco Nossa senhora Troca essa merda, o cara trolou legal ali Oh, eu estou aqui, eu estou ali, oh, eu não estou em lugar nenhum, otário Bem trollado fui Finalmente parou esse barulho, mas esse cara se esconder Opa, brilho Aí, munição de pistola Nunca fiquei feliz por causa disso, mas Hoje voltou Tem mais nada de munição Só... deixa eu ver... ah, beleza Dá pra ir por aqui ou por lá? Se eu for reto lá Vai ter uma coisa interessante Ou não Ai, itens Assim que eu gosto, mano Agora sim, agora a gente vai pro... Objetivo Vamos melhorar dinheiro no mapa, porque eu sou cego Acabei de olhar, mas vou olhar de novo Ih, só tem um save lá na frente Bom, paz e inze Se eu tiver que enfrentar uns bagulheitor daqueles Até seria bacana aqui Nessa área Bagulheitor é o nome, certinho Esse elevador tem cabos, pelo menos Só um minutinho que eu preciso Eu preciso ir ali Beleza, tamo de volta aí Vou cagar essa porra É que me lembra alguma coisa esse... Me lembra que alguma merda acontece aqui Começamos bem É claro que tinha que começar sim Been a long time, comrade Crouser Eu morri em um parque de dois anos atrás Isso é o que eles disseram você? Você é o que kidnou a Ashley Você é um pouco mais rápido Como esperado After all, você e eu both know where we come from Ah, mas eu morri, essa diferença Não vai ser hoje que eu vou Consegui passar essa O que você quer? The sample Saddler desenvolveu, é tudo isso? Leave Ashley out of this Oh, eu precisava de ela para comprar Saddler's trust em mim Como você Eu sou uma merrigan You got her involved Just for that Ah, o que você não tem Ah Uh Vim até aqui para isso Uh 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 Tudo por Umbrella's sake. Umbrella? Quase deixá-la slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Wow, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Perhaps. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to IT? IT should keep you busy. I can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, no. Ha, 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 ha. Enjoy the fun. Mano, I don't want to meet you, no. I don't want to know. Well, at least I didn't have a gun against the Krauser here, because I don't have. Because I don't have, man. Okay, where are we? Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. If I could get in the save, it would be very useful, but I think it would be possible. Okay, I don't want to be able to meet you. Where is that I was going to? Ah, I don't want to... No, I don't want to meet you. Ah? Why do I want to meet you? Ah, here, 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 here. This is what you said, it's all boring. It's boring. No, man. I'm boring. Burro. Que burrice. Corta. Beleza, pra cá que a gente tinha que ir, caralho. Burrice demais, mano. Vamos lá. Uma salinha entre... Eita, porra. Que que é isso? Corredor iluminado, mano. Ah, vá. É, exatamente o que é. Corredor iluminado. Não me parece nada bom. Puta que pariu. Meu Deus. Se eu passar nisso aqui, eu tô morto, eu tenho certeza. De novo, mano. Maravilha. Eita. Nossa senhora. Vamos embora. Nossa senhora. Que que... Meu Deus do céu, mas os lasers são mais ninja que o leão, mano. Que que é isso? Está trancada. Tem um switch à direita. Mano, por que que você não apertou? Está trancada. Tem um switch à direita. Tem uma morte à direita. Destrancando. Vamos lá. E agora, mano? Meu Deus do céu. Isso é o que eu chamo de destrancar uma porta com estilo. E os lasers desapareceram. Cadeirão do Sadler aqui, mano. Covil principal. Centro de gravação das mensagens. Vai dizer que não é? Legal, botão. Hã? Vou relaxar aqui. Exatamente. Opa! Acerta essa merda. Isto, garoto. Tocado. Tá, beleza. Na temporada descansaram. O que a gente tem que fazer? Ah, tá. Passar pelo lado. Ele sentou muito o patrão ali, mano. Vamos lá. Eu acho que agora a gente vai descobrir o que é o ele. Que ele... Que o Sadler se referiu. Ou não vai ser agora? É... Talvez não vai ser agora. Porque tem um save ali. Talvez vai. Não sei. Vamos descobrir. Sempre tem coisa embaixo da escada, né? É brincadeira. Mercante, meu parceiro. Opa, peraí. Luiz mesmo, quatro. Beleza, o Luiz aqui fala que as plagas têm três características. Elas têm... Elas manipulam os hospedeiros. Elas são sociais. Elas têm um comportamento em, né? Em sociedade. Assim, elas conseguem se comunicar sem que o organismo do hospedeiro saiba disso. Ele está meio envergonhado de admitir a fascinação dele. Porque ele acabou se fascinando por tudo aquilo ali. E ele acha que ele acabou contribuindo para esse mal também. E ele não sabia se poderia parar ele sozinho. E não. Mas alguém... Esse alguém se chama Leon vai parar ele. Vamos para o mercante aqui. O que ele tem? Lista otimizada. Agora sim a gente vai fazer alguma coisa. É isso? Já estou com 103 mil de novo, então... De novo não, mais de 100 mil de novo, mas eu vou... Então dar esse up aqui na máquina. E só isso também. E vamos salvar o jogo. Tem 40 minutos de vídeo bruto de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Valeu, se inscreve se não é inscrito. Vai acompanhar o resto da série, por favor. Um abraço, falou e estou indo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.